Bom dia! Essa boneca não faz nada comigo! É muito sem graça! Eu quero outra boneca! Mamãe! Mamãe! Oi, minha! Mamãe, eu quero outra boneca! Tá bom! Tão linda, né? Vamos brincar! Tchau! 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 Você vai sentar aqui? Você vai sentar aqui? Você vai sentar aqui? Hum, é pra já! Aqui está! Eba! Obrigada, mamãe! De nada! Você é tão linda! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Mamãe! Oi, filho! Eu quero uma boneca nova! Ok, ok! Que tal essa? Essa mesmo! Essa é... É... Eu acho que é melhor eu jogar videogame. Oh, não! O que é isso? Secais! Ué! Não tá! Ah! Cadê as minhas bonecas? Que as bonecas? Awww! Minhas bonecas! Eu amo minhas bonecas! Tchau, tchau!